Oi gente, tudo bem contigo? Olha só a nova, vamos fazer uma nova atualização do Rascunho, olha, olha só a atualização dele que aconteceu, as novidades dele, vai escutar, é assim dele, assim, olha só o que dá pra fazer, não é mais prêmio, agora, tá, mas os outros estão tudo normais, olha só o que atualizou, meu Deus, muitos novos eles, olha, esses daqui são mais novos, em 30 de abril, não, mais 20, não sei se de 30, não, e olha só esses, caracas, sim, meu Deus, muito legal, e dá pra tirar aí, colocou um bonho, e agora, gente, e dá pra tirar, olha só o que vai acontecer, caracas, removeu, caraca, ah, gente, já parude, fazer as literalizações, ele, meu Deus, agora, não, aí, já vai dar pra certo pra colocar, colocou o bonequinho, aí, agora, já dá pra colocar, o que que é isso? Meu Deus, gente, dá pra colocar muitas atualizações nele, a versão premium dá pra colocar agora, né, gente, agora, ele tá, tem muitas coisas, mas esses estão normais, aí, eles estão normais, aí, ele, e depois, se colocar um bonequinho, daí, ah, quer sair daí, agora, coloca um boneco, daí, oi, coloca o oi, daí, oi, ó, dá pra apagar, dá pra remover, gente, caraca, meu Deus, ele dá pra remover, fica tudo branco, ele, agora, dá pra, colocar, agora, gente, dá, dá pra colocar, pra tirar da miste, colocar a mesclagem, bloquear, ele não vai só, ele fica bloqueado sozinho, e esse daí, não dá pra pintar daí, legal, gente, ó, essa atualização ficou tão boa, já, né, cara, já dá pra certo, sempre ele, colocar pastoralizações nele, ai, ai, sei, não, agora, dá pra colocar, ai, disse, de novo, ai, agora, dá pra colocar personalizado, lá, Nara, meu Deus, ele dá pra escolher o dele, meu Deus, ele, ele tem mais configurações da Kim, Caracas, mas os outros, menos, coloco um bonequinho aqui, Não, coloco fogo, Olha só, Caracas, ele dá pra remover, Viu, gente, você sabia que ele dá pra remover? Tem um monte, já patalizou todos, já, Mas ele dá pra colocar o axel, Olha, Tem um, ele tem só um pouquinho mais, né, Era, Autorizou em 2019, gente, E agora esse, Para, olha, Olha, esse daí, são imusos esses, Caracas, Meu Deus, gente, Dá pra colocar um monte de coisas, ele, Agora ele conseguiu, Muito bem, Né, gente, que atualizou esse jogo? Daí, Deu mais, Deu certo agora, Vocês já entenderam? E já dá pra colocar um monte de coisas nele, Até mais,